A Comissão de Transporte da Alerj vai realizar uma vistoria no metrô para apurar denúncias sobre acidentes nas estações. A decisão foi tomada durante a audiência nesta quarta-feira. Representantes da área de segurança pública, da agência reguladora, da defensoria pública, metroviários e deputados participaram do encontro que debateu o serviço de segurança prestado aos usuários do metrô Rio. No dia 3 de abril de 2014, a condutora de trens do metrô Elisângela morreu num acidente na área de manutenção da empresa. Segundo o pai da vítima e a direção do sindicato, foram cometidas várias irregularidades na remoção do corpo. Pega o corpo da menina, leva para o PMO, uma distância como está aqui, está alerje, vamos botar para a Carioca. Ir, não pode, volta para a Carioca. Quanto a perícia chegou lá, o atropelamento foi por falta de oito horas, sete e pouco. Quanto a perícia chegou lá, o perito falou, a gente estava lá, pô, eu vou falar o quê? Que tem uma maca suja de sangue e que o trem atropelou ela aqui dentro. Marcamos hoje uma reunião com o pai da Elisângela, que teria sofrido um acidente na estação do metrô que pertence à circunscrição da sexta ADP. Vai participar dessa reunião também os representantes do sindicato, assim como a perícia da Polícia Civil. E, posteriormente a isso, nós vamos tomar as medidas pertinentes neste caso concreto. Também foi alegado pelo sindicato que os agentes de segurança do metrô estariam alterando as provas técnicas, o que inviibilizaria o trabalho da perícia. Os acidentes seriam registrados sempre como suicídio pela concessionária. Outra reclamação foi sobre o sistema de ventilação, que estaria sendo desligado para reduzir despesas para a empresa. Se houver um incêndio, você não tem um sistema para pegar aquela fumaça e tirar de cima de você, do povão todo que está ali. E isso você faz no centro de controle operacional. Se você olhar a Sinelândia ali, você vai ver que está fechado aquele respirador. Está fechado. Eu passo lá, fico olhando e digo, pô, isso está funcionando. O representante do metrô negou as denúncias e disse que o número de acidentes é inferior ao previsto e que a empresa obedece à legislação. Já o secretário estadual de transportes disse que se as denúncias forem confirmadas, a concessionária será punida. Com essa audiência pública, ficou muito claro que uma atenção especial tem que ser dada com relação ao tema da segurança no sistema metroviário e os profissionais que exercem essa função. E é isso que nós já deixamos desde já claro, que estaremos ao lado da LERJ, ao lado da Comissão de Transportes, para evoluir, para encontrar soluções e para fazer que o sistema possa cada vez servir melhor à nossa população. Primeiro, a gente tem que esperar o relatório, tanto da G-Transp, quanto da própria Polícia Civil. Havendo culpabilidade, não há dúvida nenhuma que a concessionária será severamente sancionada pela agência reguladora, pois esse é o seu papel. A comissão decidiu que vai fazer uma visita técnica no metrô, para comprovar a veracidade das denúncias. A Polícia Militar, a Polícia Civil, não tira nenhum corpo, não desfaz o local do crime. Nenhum deles desfaz o local do crime. E eles, qual o poder que tem em segurança de uma empresa privada de desfazer o local do crime? Sabe qual o interesse que eles têm? É para poder não indenizar, para poder a parte civil não responder nada pela parte civil. E alego que todo mundo suicidou. É um absurdo. Tudo é suicídio. São nove mortes. Nove mortes que estão alegando que foi suicídio. É óbvio que não tem lógica a isso. Se eles não fizerem o que for acordado nesse TAC, podemos ter a cassação da concessão. E junto ao governo executivo, e votar uma cassação imediata da concessão. Se ele não tem condições de explorar, que passe para outro que tenha condição.